Hoje são os ex-missários, aí nasceu, voltou aí, a campanha do meu casalheiro, acredita que aconteceu! Segundo ano que eu quero, se todo é forte, eu quero! Ele sabe que nos atrasos da galera, pode aplaudir, que liderança é ele! Ah, começa o montanhão, que eu fiz, ele conture entre os quatro melhores, na noite, ganhou, 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 ganhou.